Abre os olhos, vamos São Paulo, recomeçar, fazer o certo, botar em ordem o nosso lugar. Mostrar capacidade, fazer com honestidade, é só assim o orgulho vai voltar. Vamos agir com a verdade, buscar felicidade, vai ser assim, São Paulo vai ganhar. Olha a volta por cima! Se segura São Paulo, é o que vai terminar. É a praça do mundo, a gente tem o rio pra mudar. São Paulo vai dar a volta por cima, sua mata cidade se ilumina, e nós que ela vai brilhar. São Paulo vai dar a volta por cima, sua mata cidade se ilumina, e nós que ela vai brilhar. Mata, bebe!